Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinicius e hoje a gente está aqui em mais um vídeo aqui do canal E hoje galera estamos aqui em mais um episódio de nova série querida de Minecraft Legends Eu consegui recuperar, galera eu consegui recuperar o mundo então está tudo tranquilo, skin funciona A textura está funcionando, a minha textura que eu criei está funcionando Mas vamos para quem se lembra do último episódio, eu acho que foi a prova de gelo Quem se lembra dessa série? Quem? Aí, que nostalgia eu poder voltar a jogar nesse mapa, né? Oi galera, no último episódio da nossa série de Minecraft Manual do Explorador, eu fui para o Nether, certo? Eu vou gravar esse episódio depois de amanhã, porque amanhã eu vou ter que gravar um evento muito especial com vocês Às 14h, que é 2h Às 2h eu vou ter que gravar um evento com vocês Mas vamos parar de falar agora e bora para o vídeo Já abrimos aqui, olha Olha, quem se lembra dos nossos bônus? Quem se lembra das armaduras, arcos, comidas? Quem se lembra? Olha, quem se lembra da sala das armaduras? Né galera? Que nostalgia Área das poções Né? Vamos parar de falar, todavia mesmo, de verdade, agora E vamos começar batalhando com os slime Um hit Sério Olha, tem um flecha Galera, eu farmei muito totem a fantasma Falando sério Farmei muito totem Farmei muito totem Galera, eu tenho um totem para dar e vender Quem quiser, ó Instala o mapa que eu vou deixar na descrição Vamos deixar o mapa na descrição, galera Eu não vou deixar nesse vídeo Porque eu só vou deixar no final da série mesmo Eu vou deixar o download na descrição Vamos lá, vamos batalhar Não, o bolso não Bora batalhar com o saqueador Saqueador? Ai! Isso Galera, olha ali Quem se lembra? Quem se lembra daquela área ali, ó Quem se lembra? Eu nem cheguei a gravar lá Mas, né Aqui, ó Esse tiver lá É uns 37 Eu tô nível 8, galera E falando em níveis Vamos ver quanto custa as coisas lá Na nossa loja Porque faz tempo que eu não olho, né, galera Faz um tempão Acho que faz um mês Dois meses que eu não olho Beleza A espada de ouro Custa o nível nível 65 De ferro De diamante De tridente O arco, né, galera Que tá 3D O Minecraft ficou 3D Agora, galera Dá pra ver, né Vamos olhar as armaduras Ó, nível 24 A gente tá nível 8 Vamos olhar nosso ticket Tá zerado, galera O nosso ticket Vamos ter que pegar muito XP Depois de tanto tempo assim Isso Vem aqui, invocador Vem aqui Sim, ó Faz tempo que eu não batalho com você, ó Mas é Tô forte Olha Esses bichos aqui, ó Eles não estão com a gente Vem aqui, vem aqui Que eu vou pegar mais um totem com você Nossa Tô descascando todas as paredes Com esse machado Toma, toma, toma Galera Pra vocês que já estão perguntando Cadê Terceiro episódio Da nossa série de Knet Ele já tá sendo preparado Beleza? Mas ainda tá intro Indicador Indicator Olha Já estamos no nível 9 Tá difícil Um par, né, galera Galera No próximo episódio Que eu vou gravar Da nossa série de Minecraft Legends Eu vou atualizar o mapa Beleza? Pra Pra versão 1.16 dele Vou atualizar tudinho, galera Vou atualizar Que vai ter mais áreas Vai ter mais zonas Vai ter zonas especiais Onde a gente ganha mais XP A gente vai ganhar mais XP Na próxima atualização Que eu fizer nesse mapa Então fiquem atentos aí Nos vídeos de Minecraft Legends Ah, e pra você Que não é inscrito no meu canal Se inscreve aí, cara São vídeos Diários Aqui no canal Beleza? E pra você Que já é inscrito Por que você não deixa Seu like aí Se você gostar desse episódio Porque se Porque faz um tempão Que eu não gravo Vamos ver se vocês ainda Ainda gostam da série Como antes Vamos ver aí Meta de like Se aproximando Meta de like Cinco likes Vamos ver se vocês Conseguem bater Olha No episódio Peguei lá Que eu gravei Vocês deixaram muitos likes Tô impressionado Né? Aí vamos bater lá Com mais um boss Olha Eu vou pegar Meus Crossbow armado Olha galera Dois crossbow armados Aqui ó Ó Pimba Pimba Galera Vou criar Umas espadas De De Adon Nesse modo Né? Porque Pra quem não sabe Essas texturas De personagens Eu criei Como Adon Beleza? Pra quem não assistiu O primeiro episódio Eu criei Como Adon Toma Toma Ah Tô pensando em fechar Uma das séries Sabe por quê? Porque eu já tenho 6 séries pra fazer Ó Vamos ver qual série Vai ser eliminada Ó Deixa aí nos comentários Qual série Vocês querem Que seja eliminada Minecraft Legends Não né? Minecraft Manual do Explorador Série de Knight Ou Deixa eu me lembrar Mais uma série Ou a Qual é o nome mesmo Galera? Deixa eu me lembrar Aqui galera Eu creio que eu esqueci O nome Agora Ou minha série Minha série De Roblox Lá que eu tô fazendo Paco Que eu nem fiz O segundo Não Ou minha série De Rucoi Vamos tirar Essa de Roblox E vamos pôr Qual vocês querem Que eu tire? Manual do Explorador O que eu tô fazendo O que eu tô fazendo Ou a minha série De Rucoi Online Qual vocês tira? Rucoi Online Ou filme? Não Rucoi Online Parte 1 e parte 2 Qual vocês querem? Ó Vai tá aparecendo aqui Na tela dos 3 Ó Vou dar o tempo suficiente Pra vocês copiar Ó Manual do Explorador A minha série de Rucoi Online Ou a minha série de Knife Ó Tá aparecendo aí na tela Decidem ó E quando E qual tiver mais votos Vai ser eliminado Vamos ver aí Porque essa é a única forma De eu tirar as séries Que eu tô demorando fazer Tipo a do Rucoi A do filme é pra demorar mesmo A do filme eu vou gravar Bem depois da quarentena Não Depois da quarentena Quando a quarentena acabar Eu começo a gravar, galera Beleza? Não Nesse domingo eu gravo Que tal? Eu vou gravar nesse domingo A série É Vamos voltar um pouco Pros slimes Porque aqui tá Um pouco entediante A nossa boca do dragão Que eu criei Eu mesmo construí A boca do dragão Né? Vocês nem devem saber Que fui eu Que construí essa Essa boca de dragão Fui eu Vamos espanhar Os 3 Os slimes Tá muito easy Né galera? Tá muito easy Vou tentar na segunda área Fui Tu quer ovo? Fui se tu quer ovo Por que você não vai na série de manual de explorador? Né Fui? Se tu quer ovo tanto assim Não acertar é bônus Não acerta O bônus O bônus Fui Hoje tá muito entrando as coisas Tá muito intrometido com Com Ó A bigorna Tá muito intrometida Fui com os ovos Dos bichos aqui Vamos tentar na segunda zona Vamos tentar na segunda zona Os 3 na segunda zona Eu aposto que eles nem ó Ó Dois bosses pra ser hardcore mesmo Vai Quila 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 os bosses tudinho Ó Vou criar Vou quilar todos os bosses Tudinho Vini Por que tu tá inventando moda? Vini Por que tu tá inventando moda? Me diz Me diz Vini Por que você tá inventando moda? Ai não Quebrou meu machado Mentira Quebrou E eu morri também Ai Que saco Que Além de quebrar meu machado Quebrou Eu morri Tá de brincadeira comigo Sério isso Ai galera Pelo amor de Deus Ele te quebrou meu machado Meus dois Crossbow Ainda tá no ar Mas quebrou meu machado Tem outro machado Vini Tu não vai ficar mais com esse machado Por favor Vini Você Não é melhor Você poupar o mais fado De madeira Que uma de fé Ó Madeira Custa Dez levels Dezessete levels É perigo Né Já foi eliminado Sete levels É melhor pegar Essa É de dez levels Olha Encanto pra O nome vai ser Um Dois Entediante Galera Entediante Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Estão quase lá Nove Último Último Dez Dez Vamos pegar agora Espada de madeira E Desce a espada de madeira Meu filho Você é burro Tem demência Galera Agora eu me estressei de vez Estou muito estressada Perdi Um Dez Acabou falejando Onde é que foi se meter Um Tem demência Pra colocar Num armor stand Invisível Galera Depois de tudo isso Vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar Seu like Se inscrever no canal Caso não for inscrito E compartilhe com seus amigos Mulheres Também devem Gostar dessa série Se eles assistiam E não se lembram mais Dessa série E também compartilhe Mesmo com os amigos Que não sabem Porque talvez Eles também gostem E mandem se inscrever no canal Porque são vidinhos Tchau Então é isso galera Tchau Tchau galera Tchau galera Tchau galera Tchau galera Parte Tchau Tchau